Olá, o Momento do Economista de hoje recebe Eduardo Velho, que é sócio e economista-chefe da Go Associados. Eu pedi para o Eduardo vir aqui, porque além da análise diária que ele faz da situação da economia, ele também acompanha de perto o mercado financeiro. E eu queria começar conversando com vocês sobre uma coisa que liga os dois, que é o movimento do dólar, que está fora do nosso controle. É muito difícil de prever e a gente aqui no Brasil não determina sozinho, claro, não é a nossa moeda, o valor do dólar, mas é uma coisa que impacta tanto na economia como no mercado financeiro. Queria fazer, começando com uma pegada de eleições. A eleição hoje já está bem diferente do que se imaginou no começo do ano. Como é que você vê a volatilidade do dólar e como é que ele caminha agora nesses próximos dias e no pós-eleição? Bem, o dólar, exatamente, está caminhando em função dessa imprensibilidade do resultado eleitoral. O dólar incorpora todos os riscos, os investidores, o mercado financeiro, coloca na trajetória futura do próximo governo. Então, se você tem uma aposta que o próximo governo vai gastar mais, vai se endividar mais, ou seja, voltar ao contexto de dois, três anos atrás, que você estava indo para um dólar, indo para cinco reais em fevereiro de 2016, você realmente tem que se proteger. Então, o dólar, as pessoas se protegem, a demanda de hedge, procura mais dólar para se proteger contra uma desvaluação do real. Então, esse movimento se amplifica quando você tem mais incertezas. Quando você tem um candidato mais provável de vencer, mais pró-mercado, que tenha mais comprometimento com a inflação baixa, com redução da dívida, controle fiscal, abertura da economia, estimular o ambiente de negócios para aumentar o crescimento via setor privado e não o setor público que está deficitário, o dólar tenderia a cair. Então, obviamente, essa volatilidade está muito em função dessas pesquisas de intenção de voto. Hoje, basicamente, a taxa de câmbio agora em setembro, basicamente está influenciada pela dinâmica doméstica, tendo em vista que alguns riscos internacionais, a trajetória de juros nos Estados Unidos, está mais ou menos já precificada, que vai ser um aumento gradual, mais umas três, no máximo quatro altos de juros até o final de 2019. A única coisa que tem um risco aí que é externo, que é a tensão comercial China-Estados Unidos, mas, na minha avaliação, isso é um impacto um pouco mais diluído ao longo do tempo. Hoje, o ponto fundamental é o dólar e o efeito da incerteza sobre o risco eleitoral. Mas você acha que tem um teto? Eu já falei que é difícil prever o movimento do dólar, mas você acha que ele pode subir indefinidamente, dependendo do resultado da eleição? E se ele cair? Ele cai até quanto? Esse é um ponto interessante. Eu acho que o dólar já teve um grande ajuste, grande parte da demanda por proteção, ou seja, o receio dos investidores a ficarem protegidos para o período eleitoral, já houve essa demanda e o Banco Central abasteceu via oferta de swaps cambiais. Então, o dólar já subiu bastante já em relação ao que era, por exemplo, em março, na faixa de R$3. Então, essa que é a vantagem boa do câmbio flutuante. Ele já incorpora logo o risco e distribui, e não dá lá aqueles impactos acentuados, tanto para cima como para baixo. Obviamente, na minha avaliação, se eu confirmar uma vitória de um candidato mais pró-mercado, pró-mercado que eu chamo mais pró-crescimento, o candidato comprometido com a inflação baixa e o ajuste fiscal e o avanço das reformas estruturais no ano que vem, eu acho que a tendência é uma revalorização do dólar, do real anti-dólar. Por isso, inclusive, até se eu olhar a mediana da Focus, até dezembro, por exemplo, até os top 5, o critério das instituições com maior grau de acerto, apontam que o câmbio deve cair para R$3,95. Na média geral do mercado, R$3,83. Ou seja, hoje nós estamos com R$4,12, R$4,15 com o dólar. Então, a tendência é uma aposta que as coisas vão se acalmar após eleitoral. Então, o espaço que eu vejo de melhora em termos de variação, ou seja, melhora da Bolsa, redução dos juros futuros e do dólar, redução do dólar, é maior que a deterioração que poderá ocorrer caso um candidato mais antirreformista ganhe a eleição ou aumente essa oportunidade. Ou seja, esse ajuste de deterioração, de incerteza, já foi incorporado do dólar de R$3 para R$4,10. Agora, um dólar a R$3, melhor esquecer. Eu acho muito difícil. No curtir São Prado teria que haver um grande influxo. Além de um candidato vitorioso pró-reformista, teria que haver rapidamente um grande ingresso de recursos externos, como ocorreu, por exemplo, naquela época do primeiro mandato do Lula, que a economia americana estava fraca, o dólar fraco lá fora, entrou muito dinheiro nos países emergentes. Então, inclusive, naquela época tinha tanto dólar vindo para cá, que o Banco Federal comprava reserva, comprava dólares para segurar a taxa de câmbio. Não acho que vai acontecer isso, mas eu acho que dependendo do resultado da eleição, o dólar tem mais espaço para cair do que para subir. Obviamente, alertando, se realmente o candidato que vencer a eleição, ou pelo menos a probabilidade dele vencer, estiver incorporada no mercado, isso vai ser antecipado, o dólar vai subir mais, com certeza. Agora, esse mês o dólar bateu a maior cotação dentro do plano real, mas é importante a gente ressaltar aqui que é a cotação nominal. Porque se em 2002, quando o dólar também chegou a 4 reais, se você botar toda a inflação em cima, dá uma cotação acima de 7 reais hoje. Esse tipo de cotação hoje a 7 reais também, eu acho difícil. Eu acho que o governo agiria de alguma forma para... Esse ponto que você falou, super relevante, até eu ia ter adicionar isso até. Isso mostra exatamente a nossa situação totalmente diferente do cenário eleitoral de 2002. Por causa das contas externas. O cenário eleitoral também tinha uma instabilidade, uma imprevisibilidade, como é que seria o governo Lula em 2003, como é a atual situação, só que nós tínhamos um déficit externo muito elevado. Tínhamos poucas reservas, tínhamos um déficit externo maior do que a entrada de investimentos, agora é o contrário. Nós temos superávit comercial, superávit de balanços de pagamentos, temos reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares, temos investimento direto entrando ainda alto, acima do déficit. Ou seja, não temos problema de financiamento externo. Por isso que o dólar, na verdade, não está descontrolado, como, por exemplo, na crise argentina e a crise turca das últimas semanas, que estão sofrendo pressão contra suas moedas, porque tem déficits elevados e uma inflação muito elevada. Então o Brasil hoje, de freio de 2002, está com inflação baixa, juro baixo, que também sinaliza que o risco está um pouco menor do que aquela época. O risco Brasil também está a 300, a metade. O risco Brasil está a metade do que era, por exemplo, no final do governo Dilma, em 2016. No início de 2016. Então, de certa forma, mesmo com esse aumento do dólar que teve de dois meses para cá, o risco Brasil, comparativamente ao período eleitoral, a situação externa nossa, é bem melhor. Temos problema fiscal que vai ser resolvido via Congresso. Agora, em termos comparativamente, eu acho perfeito. O câmbio hoje está menor comparativamente a 2002. Você falou do comércio exterior. Você acha que uma abertura, a gente precisa agora, um dos fatores para ajudar a nossa recuperação a partir do ano que vem, seria uma abertura maior do comércio exterior? E como é que os candidatos que estão agora na frente estão vendo isso? Olha, independente do candidato, eu acho que não tem escolha. Você hoje tem um déficit fiscal alto ainda. Temos despesas fiscais obrigatórias, ou seja, aquelas que não podem ser cortadas, que é obrigatório você pagar, que é pessoal, seguridade e previdência, de 92% do orçamento total. Então, você só tem 8% de despesa primária para manter os gastos das universidades, a luz dos hospitais, os leitos, os livros escolares. Isso que é a margem. Então, como é que a economia vai crescer? Com o investimento privado e com a ampliação das parcerias comerciais com a Europa, com a zona do Pacífico. Quer dizer, a gente tem que aumentar a relação comercial. Então, abrir a economia brasileira hoje, também, além da privatização, é uma trajetória bem relevante, bem interessante e necessária para o próximo governo. Agora, com relação a outro assunto que aparece durante a campanha, que é a independência do Banco Central, você acha que isso, quão importante é a independência do Banco Central? Você acha que isso estaria em risco para um próximo governo? Eu acho que isso é muito importante e a gente teve agora uma evidência empírica como isso é importante. Em 2014, no ano da eleição presidencial, que a presidente Dilma venceu contra o senador Aécio Neves, ali havia uma pressão inflacionária fortíssima, você teve congelamento de alguns preços administrados durante aquele período e, além disso, havia uma iminência clara que aquele período estava conturbado, a economia estava ruim em termos fiscais. Então, o Banco Central vendeu, colocou mais de 100 bilhões de dólares em swaps cambiais para segurar o dólar e segurar a inflação, que depois, em 2015, bateu nos preços. Aí foi aberto. Ali teve, na minha avaliação, uma certa intervenção do governo na autonomia. Ou seja, o Banco Central não teve autonomia operacional de fazer a gestão dos juros e da política escambial. Então, o que aconteceu? O risco do Brasil aumentou. O prêmio exigido dos investidores para comprar títulos do governo, para financiar o governo, aumentou. Ou seja, aumentou o custo da dívida pela falta de credibilidade do Banco Central. Você vê, o Willem Goldfar entrou em junho de 2016, rapidamente aconteceu. O risco embutido nas taxas de juros para financiar o governo, caíram. E hoje, a inflação baixa também é o responsável pela credibilidade do Banco Central, não só na gestão, como na comunicação para o mercado. Então, para mim, isso também é uma condição sine qua non não mexer nisso. Ou seja, na verdade, é reforçar a autonomia operacional do Banco Central. Ok, Eduardo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A você, muito obrigada e bons investimentos. Obrigada.